Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês que nem sempre eu adoro os perfumes assim, ainda mais a Avon E gente, tem muitos perfumes que eu não gosto, né? E eu já até fiz vídeo aqui pra vocês de perfumes que eu não gosto, de perfumes que eu não adaptei Mas eu nunca fiz um próprio da Avon, entendeu? Tem muita gente que acha que eu amo tudo, né? É lógico que tem perfumes que no início eu gostava e depois passei a não gostar Então, muitos deles, né? Eu já não tenho, porque eu não gosto, então eu passei pra frente Então... Falou muito então, né? Aí eu vou tentar colocar a foto deles pra vocês Até fiz uma listinha aqui, foi bastante, viu? Achei que ia ser uns dois ou três, mas foi bastante que eu não gostei Vamos começar? Gente, eu tô praticamente com uma make bem levinho, porque tá tão calor aqui E eu quero também ficar mais assim, levinho, não quero ficar muito maquiada, não Enfim, momentos Gente, o primeiro deles é o Surreal Utopia, tá? Eu comprei na época do lançamento Vê aquele frasco branco, Demaglasse É aqui que vai aparecer? Eu acho que é Ou é aqui? Eu acho que é aqui Vê aquele frasco todo Demaglasse, mas gente, ele era praticamente contra o tipo do Good Girl E eu não gosto do Good Girl, né? Eu até gostei do da TB Cosmetics, porque ele parece um pouquinho mais do Good Girl Leger Gostei do da MACA, mas assim, o da Chips também é bom Mas o Good Girl mesmo eu não consegui gostar, porque ela tem uma nota muito pesada Não sei se é de cacau, o que que é E a nota que é pesada no Good Girl original Eu achei ela muito sintética, muito forte no Surreal Utopia Então eu não gostei, primeiramente, do Surreal Utopia, tudo bueno O segundo, gente, é um pouco contraditório até no início do meu canal, que vocês vão ver Que é o Luck da Avon Ele eu gostei, eu amava o cheiro e ele era docinho, gourmand Eu não sou muito de docinho, balinha, nem nada assim E só que ele me dava muita enxaqueca, eu acho que foi um dos únicos perfumes que me dava enxaqueca Enxaqueca mesmo Assim, eu lembro que uma vez eu fui no curso Eu usei ele, acho que tava assim com o tempo meio fresco, mas tava meio quente também No ônibus já comecei a passar mal quando eu cheguei em casa na hora da volta Uma hora depois, né? Seis, sete horas depois Eu lembro que eu chegava em casa, eu sentava Quando eu levantava, minha cabeça parecia que explodia A cabeça é super pesada, sefaleia, sabe? Assim Então, nossa, eu tomei banho, não saiu o cheiro, eu não aguentei não O Luck me destruiu minha cabeça O outro é o Surreal Garden, que eu fiquei muito, muito tempo com ele Tomei, tomei, destomei gosto Outro, por Blanca Charme, que eu achava uma delícia, mas depois me enjoou Tá? Ela é bem vibe assim, do Samy, é desse assim, que é vibe limpeza Mas só que esse por Blanca Charme, eu já tô querendo comprar outro Pra poder ver se eu volto a gostar Se eu não gostar, depois eu desapego dou pra alguém, né? Que goste Então, momentos Outro também é o Luck la Vie O Luck la Vie, gente, eu não cheguei nem a comprar Tá? Porque eu já tinha trauma de Luck E eu senti a amostrinha do Luck la Vie E ele tinha um cheiro de... Ai, um cheiro muito difícil de morar, eu não aguento não Eu não gosto muito de perfume docinho, assim, balinho, mas não Eu gostava muito, eu gostei bastante Mas hoje em dia, gente, eu não gosto não, tá? Gente, se vocês quiserem, eu posso fazer depois o vídeo de... De outras marcas de perfumes que eu não gostei Apesar que a Avon é o que eu mais conheço, então eu não vou mais saber falar Mas se vocês quiserem, vocês deixem no comentário pra gente... A gente tá metendo... Ela é fala meter o pau, mas a gente tá metendo o pau não A gente tá só falando que... Eu tô falando isso que eu não gosto Tá? Tudo bueno Eu sei que... Eu sei que muita gente tem o gosto parecido com o meu Isso que eu falo que eu amo, ajuda muito Então, isso que eu falo que eu não gosto, a pessoa já fica assim Eita, se a Jac não gosta, eu vou sentir também pra ver se eu não gosto Eu vou sentir também pra ver se eu não gosto Entendeu isso, né? Não é falar assim, ah, já que eu não gosto, eu também não gosto Não é assim não Testa primeiro pra depois ver se você gosta Porque às vezes esse perfume... Às vezes o perfume que eu não gosto pode ser o perfume da sua vida Vamos falar mais devagar, que eu tô falando muito rápido Outra, tudo bueno Le Clavie... É, Farway Glamour Que eu fiquei aqui um tempo tentando, tentando gostar dele, vocês lembram? Não consegui gostar Ai, gente, ele é muito Farway Infinity tradicional Eu não gostei muito não Eu sei que tem gente que ama ele, respeito Tô vendo, mas é meu gosto, né? Eu não gostei não, tá? Farway Glamour Outro também, gente, que eu acabei dando pra minha vizinha, amiga minha É o Garoto de Ipanema da Avon, Mulher e Poesia, tá? Também não consegui ficar com ele, não Luísa Brunei Intensa Eu já sabia que eu não ia gostar, que eu não ia continuar com ele Por quê? O que aconteceu? Teve o Ejobomb Black da Oboticário Que eu não gostei, que era aquele couro muito pesado com caramelo Aquela coisa assim que me dava jaqueca, dor de cabeça, anjou E o Luísa Brunei Intensa é assim Mas com uma coisa mais... Ele tinha uma coisa mais chique Eu não vou falar que ele é um perfume ruim Porque eu sei que muita gente gosta dele E eu entendo que muita gente gosta Mas pra mim, eu achei ele muito pesado Eu achei tipo um couro pesado assim, tá, gente? Bem forte mesmo E que me incomodou bastante, tá? É, então eu não consegui continuar com ele O Luísa by Luísa Eu já sabia que eu não gostava e eu comprei Mas eu sei que ele é um perfumaço, assim Eu acho ele um perfumão Ele tem cheio de perfume caro Mas assim, eu não consegui também continuar com ele Outro também, gente, foi o Luminata Tá? O Luminata tradicional Não consegui me adaptar Porém, gente, o que eu mais, assim, falo pra vocês Que eu não gostei mesmo Foi o Luminata Magnifique, tá? Luminata Magnifique Misericórdia Ah, eu não gostava não É, deixa eu ver se tem mais algum Ah, o Pull Blanca Energia também Eu não gostei, eu acho que Energia, né? Aquele Harmony é uma delícia Mas a Energia também me enjoou depois, minha filha De um jeito, que você não tem nem noção É, Far Away eu gosto Eu não gosto do Glamour O Infinite eu gosto Mas eu acho ele super difícil de usar pra mim Eu até quero comprar do novo o Infinite Pra ver se ele é mais diluído É, deixa eu pegar mais Aquele Stint Feminino que eu tinha Que eu já tive também Eu acabei dando pra minha tia Porque eu não me adaptei com ele Que ele era bem verde Bem amadeirado Ahn Gente, depois eu quero fazer um vídeo Depois esses perfumes davam Que eu queria que voltasse, né? Mas eu só tô lembrando dois aqui Ah não, tem outros também É, ele realmente Vocês querem que eu faça, gente? Depois do vídeo Que esse vídeo a gente tá mais, né? Me meter na lenha Vocês querem depois um vídeo Mostrando os que eu queria que voltasse Que eu gostava? Se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Que eu faço pra vocês também Ok? É, eu só não faço agora Porque eu não tô lembrando o nome Então eu tenho que adicionar também Um pouquinho no meu papelzinho Minhas coisinhas aqui pra me lembrar É, gente Tem muito mais que eu não gosto Mas assim Que eu tô lembrando agora Surreal Island Que eu sequei Ele rapidão Vocês lembram? Que era Nossa Senhora Aquilo lá Nossa Senhora Isso tá com a cabeça Porque ele era muito Ele é um floral muito forte Muito Muito Não, ele é um frutal muito forte Então enjoou demais Minha cabeça também Outro Deixa eu ver Baby Smell Não consegui gostar Usei um litro Usei um 300ml Nas câmaras Nas coisas e tudo Mas não consegui gostar Deixa eu ver Aquele de pêssego Damasco também Gripfruit Enjoei É tudo que eu gostava Passei em enjoar Porque assim Eu não me vejo comprando de novo Agora eu pôr Blanca Charme Eu já talvez me vejo comprando de novo Glamour não vejo Faroe Infinite eu vejo Comprando o mais fraco Luiz Bruna Intensa não vejo Look tradicional não vejo Tá? Porque gente Eu tenho uma coisa assim Que eu não coleciono perfumes Os que eu tenho eu uso Ah, mas você tem Não sei quantos perfumes Tem? Graças a Deus Os que eu recebo Compro Né, tudo Mas os que eu fico É os que eu uso Tá gente? Os que eu não uso Ainda mais que esse negócio Que eu tô fazendo desapego agora Eu não tô ficando mais perfumes Que eu não amo Tá? Não tô ficando mesmo É, não vou ficar enchendo Meu guarda-roupa ali Só pra mostrar que tem não No meu caso, né? Não tô falando que tem ninguém Calma Não tô falando que tem quem Mostra que tem não Tô falando que tem gente Que coleciona Colecionador de perfumes Eu não sou colecionadora de perfumes Tá? Porque tô falando assim Por que eu falei isso? Porque às vezes vem alguém aqui em casa Algum parente Uma coisa assim Aí acho que eu tô me exibindo Do perfume mesmo Na verdade é porque Eu trabalho com isso Então é a minha ferramenta de trabalho, né? Enfim, momentos Se vocês me entendem, tá bom? Gente, também eu quero fazer um vídeo Depois de ir batendo Aquele papo gostoso Com vocês de novo Mas só que eu vou deixar Um negócio de perguntas aí Pra vocês Se vocês me perguntarem Na comunidade Porque no Instagram Vocês perguntam também Mas eu sei sempre Quem é só do YouTube Sempre fica de fora, né? Então vou perguntar lá também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Gente, não esquece De colocar aí nos comentários Perfumes Ah, bom, que você não gosta Que você não gostou Que você deixou de gostar Que eu quero saber também, tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo